Eu não entendo Por que estou chorando Se nada em mim mudou Se como antes sou Então por que chorar? Eu não entendo Por que somente agora Ao ver você com outro Cheguei a conclusão Que amo você Não pensei que tudo isso fosse assim Pois você era igual a tantas que eu conheci Nem sequer sonhei Que existisse tanto amor em mim Eu não entendo Por que estou chorando Se nada em mim mudou Se como antes sou Então por que chorar? Não pensei que tudo isso fosse assim Pois você era igual a tantas que eu conheci Nem sequer sonhei Que existisse tanto amor em mim Eu não entendo Por que estou chorando Se nada em mim mudou Se como antes sou Então por que chorar? Então por que chorar? Se não me conheci mais Se não me conheci mais